Os cuidados para a receptora. E falamos dos cuidados para a receptora quando a gente diz o que a receptora precisa ter. Dependendo da idade, a receptora vai ter mais ou menos cuidados. Se nós temos uma receptora, ou seja, a mulher que vai engravidar tem 40 anos ou menos, os cuidados são muito mais simples. São cuidados como qualquer mulher que fará uma fertilização in vitro. O que quer dizer isto? São cuidados de avaliação, mais básicos. Mas quando a gente tem receptoras de 45 anos ou mais, nós vamos sim já fazer avaliação cardiológica, faremos consulta com obstetra de gravidez de alto risco, tudo procurando saber se existe algum fator que depois dos 45 possa aumentar o risco de complicações durante a gravidez. E que outro cuidado tomamos? Transferimos, sobretudo a mulher de mais de 40 anos, um único embrião por cada vez. Aí, doutor, mas engravida mais rápido com dois. Engravida mais rápido com dois. E se engravida de gêmeos, nasce mais rápido do normal. Por quê? As chances de complicações quando você tem gêmeos são muito maiores. Porque aquele equilíbrio da mulher com a placenta, os níveis hormonais, a necessidade cardiovascular e tudo o que acontece durante a gravidez. Se você tem duas placentas e dois bebês, tudo isto aumenta o risco. Aumenta o risco de diabetes gestacional, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de preclánsia, aumenta o risco de sangramento. Quando temos dois, todos os riscos são maiores. E aí nós temos maior chance de que esses bebês sejam prematuros. E sabemos que bebês prematuros têm seis vezes maior risco de paralisia cerebral. E eu lembro, nós tivemos uma gravidez de uma paciente, acredito que ela tinha mais de 46 ou 47 anos. E foi fantástico. Foi uma gravidez na qual a gente transferiu um único embrião. Ela era receptora, 47 anos. Transferimos um único embrião e ele virou dois. Foi ótimo. Foi até as 36 semanas. Então foi prematuro, mas só por uma semana não foi tão importante. As meninas estavam ótimas. Essas gêmeas estavam fantásticas, estavam muito bem. Mas a mãe, o coração da mãe, ela não estava aguentando. E ela precisou ficar uma semana na UTI por cuidados. Porque o coração já não estava aguentando mais. O esforço que ele precisava fazer para poder alimentar aquelas duas crianças que já estavam bastante evoluídas na gravidez, que já tinham tempo para nascer. Nasceram com 36 semanas. Incríveis. E em algum momento, se vocês veem meu Instagram, lá para trás, para trás, mais ou menos, acredito que há dois anos atrás, tenha a foto minha com duas gêmeas preciosas. E realmente, então, aí entrou o risco da mãe. Como eu iria me sentir... Nesse caso, eu transferi um único embrião, mas ele dividiu. Porque tem muito potencial. E são blastocistos. Então tem um risquinho a mais, um aumento do risco do potencial de virar dois. Mas realmente, meu objetivo não é a paciente engravida é mais rápido e eu não tenho nada a ver com a gravidez. Ah, são gêmeos, são trigêmeos, é problema céudo, obstetra. Não. Meu objetivo é que vocês venham comigo, transfiram um embrião e tenham um bebê saudável, com a mãe saudável. Eu não quero gêmeas e uma mãe que não sai do hospital. Essas coisas podem acontecer e a gravidez, depois dos 45 anos, até depois dos 40, já é uma gravidez de um risco maior. E depois dos 45, sempre é considerada gravidez de alto risco. E é por isso que temos que ter aquelas avaliações cardiológicas de maneira ideal. Não é que todos os médicos fazem. Eu estou passando o protocolo que a gente faz. Pra quê? Pra ter um melhor resultado final, que é nosso objetivo, que é ter um bebê saudável, com uma mãe saudável, em casa, depois do tratamento. Esses são os cuidados. E sempre, claro, como vocês sabem, que eu falo desde sempre, atividade física, boa alimentação, a nutrição, realmente, hoje, é extremamente importante, principalmente, pra essas mulheres, que vão por seu corpo, numa exigência maior, do que muitas vezes, a natureza deixaria elas, se é que já entrou na menopausa, por exemplo, e está fazendo. Então, meninas, quem quiser engravidar hoje, quem estiver perto dos 40 anos, sem dúvida nenhuma, que precisa caprichar na atividade física, precisa entrar, porque depois, quanto melhor você estiver, menos reações negativas, você terá durante uma gravidez. Se você está acostumado a atividade física, uma gravidez, que é como se você estivesse correndo, o dia todo, será muito menor, as chances de complicações, do que uma mulher, totalmente sedentária. Música Música Música